Bom dia a todos! Como você está? Sou Vinicius Frederic, sou professor de inglês. Bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos continuar a série 30 dias, 30 cidades. E hoje vou falar de San Francisco. Na verdade, o estado de Califórnia me impressionou muito. O estado de Califórnia tem a parte muito cidade grande, Los Angeles, que é uma coisa assim, aquilo que você espera dos Estados Unidos. Mas a Califórnia, a costa californiana é muito bonita. Tem o Parque da Sequoia, tem os leões marinhos no mar. É uma coisa muito bonita. Califórnia é um estado que me impressionou muito positivamente. É muito diferente do que você espera dos Estados Unidos. São Francisco eu gostei muito mais do que Nova York. São Francisco tem a parte cidade grande, mas tem um monte de coisa diferente. Tem um monte de atração diferente de São Paulo. Porque para mim Nova York foi tipo São Paulo. Bom, o que fazer em São Francisco? Gente, São Francisco é muito bonita. São Francisco, a Golden Gate Bridge é muito bonita mesmo. Uma coisa que a gente fez que é muito legal é a gente alugou bicicleta, a gente passou por ela de bicicleta, a gente passou por ela em cima daqueles ônibus de turista. A gente passou por ela várias vezes. É muito bonita a Golden Gate Bridge. Passei por debaixo dela uma barca. Passei, é muito bonita e não é só isso, tá? O Fishman's Wharf é lindíssimo. Lindíssimo não, mas assim, cara, as melhores frutas que eu já comi na minha vida fora do Brasil, é claro, foi em Fishman's Wharf. Tem um monte de restaurante. E andar de bondinho. É muito bonitinho, é muito gostosinho andar de bondinho em São Francisco. Tem a Lombard Street, que é a rua mais íngreme de São Francisco, que é muito legal você subir ela. Nossa, mas caramba! Mas tem um trânsito, porque todo mundo quer subir de carro, eu subi a pé. Tem a Seven Sisters. É, sobre isso, teve um terremoto que destruiu tudo. Uma das poucas coisas que ficaram em pé foram as Seven Sisters, que são sete casas iguais. Tem parques bonitos. Eu lembro que o que me impressionou em São Francisco foi a beleza natural mesmo. Eu lembro de achar o pôr de sol lindíssimo, quando o sol bate no Golden Gate Bridge, a coisa mais bonita. Eu lembro de muito vento, uma cidade com muito, muito vento. São Francisco é perto de outros lugares. Quando a gente foi pra São Francisco, a gente foi pra Las Vegas, a gente foi pra San Diego, a gente foi pra Santa Monica, a gente foi pra vários outros lugares. Então, mas eu gostei muito de São Francisco. E é uma cidade que voltaria com certeza, porque é uma cidade muito alegre e muito animada e tem muito o que fazer. Chinatown é muito legal e eu gostei realmente muito. That's it! See you!